e fala galera eu sou coja e tô aqui para fazer um unboxing da silvanas a estátua do ou aqui no coja gamer fala seus lindos tudo bem como é que vocês estão vocês estão vendo que esse é um unboxing totalmente diferente vocês devem escutar muito eco eu vou colocar alguma alguma música de fundo alguma coisa eu tive que fazer um setup um pouco diferenciado para fazer esse unboxing eu recebi de presente a estátua da silvanas da blizzard é uma estátua mais ou menos desse tamanho aqui ó como vocês podem ver eu achei melhor fazer aqui desse jeito com vocês podem ver porque não de fato eu não sei qual é o tamanho dela né então vocês vão ver cabo de microfone passando vocês vão ver gente é você não sabe o reboliço que eu tive que fazer para conseguir fazer esse unboxing normalmente eu faço um unboxing na minha mesa de gravação só que meu não tem como colocar isso aqui na minha mesa de gravação de eu faço lá eu faço vídeo e tudo mais hoje é segunda-feira se tudo é certo esse vídeo já tá saindo na terça-feira então vamos continuar começar com o unboxing e eu conto um pouco da história de como eu consegui isso daqui porque ao contrário que muitos vão pensar eu não comprei eu recebi realmente de presente então em alguns momentos eu vou subir é sumir a evidência mesmo é que a caixa fique para vocês verem eu tô abrindo aqui um lado vou abrir o outro e vou abrir aqui o meio eu tinha conversado com a lorena ela falou toma cuidado ao abrir porque a caixa dela da silvana as mesmas mesmo é linda então estou tomando o maior cuidado do mundo ao abrir esta primeira caixa parece ter uma outra caixa dentro e nó vocês não tem vocês nem viram minha cara que eu fiz mas enfim nós vocês não têm noção disso vem uma caixa dentro da outra essa caixa que vem blizzard collectors vamos tentar tirar com cuidado né a história desse antes de eu mostrar a história eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho que é interessante é explicar eu não sei se vocês vão conseguir ver e eu vou colocar aqui bem perto da câmera e eu quis mostrar isso aqui porque o seguinte essa estátua ela custa mais ou menos uns 350 dólares a blizzard mandou para mim como um um item promocional e tem promocionais às vezes os itens promocionais às vezes eles podem ser sair mais barato mais em conta do que o preço de custo né em alguns momentos dependendo do item promocional eu acho que a blizzard colocou o item promocional a um preço de 115 dólares o valor declarado seria 434 reais de imposto por estar enviando isso para mim a blizzard pagou 435 reais ou seja se você quisesse comprar um negócio desse e importar é praticamente impossível você fazer isso aqui no nosso país porque o que você vai pagar de taxa você vai pagar o mesmo item em taxa então cara vem extremamente foi e eles tiveram um cuidado extremo tem isopores aqui ó para cuidar para proteger vamos virar a caixa e seja o que Deus quiser vou virar ela aqui com cuidado e vou tirar essa primeira caixa em um dois três e vou colocar a caixa do jeito certo para vocês verem gente é grande isso então eu acho que vocês conseguem ver se for o caso eu dou um zoom vem numa outra caixa com plástico eu depois eu mostro tudo no detalhe para vocês caixa linda maravilhosa caixa linda maravilhosa ela é toda desenhada ela é toda desenhada vem com o logo da blizzard aqui na frente está escrito algumas coisas olha o detalhe da caixa que eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível uma coisa incrível olha chefe guerreira tem esses inscritos na caixa cara fantástico isso não tem o que falar da produção e da entrega da da blizzard né desculpa aí se está filmando torto mas eu estou sozinho e estou quebrando um galho aqui para vocês verem isso desculpa aí pessoal se vai ter algum probleminha a caixa continua sendo grande ó mesmo agora tirado eu vou abri-la de fato minha esposa vai ficar louca que eu vou querer guardar essa caixa tenho certeza se bobear ela grita vem num ela vem a caixa dela um papelão reforçado duro ou seja tem realmente uma grande proteção na caixa e vamos ver já logo de cara já veio aqui um encarte que pelo visto você tem que montar as silvanas vou mostrar o encarte para vocês ó vem esse encarte aqui provavelmente você tem que montar as silvanas encaixa o pé encaixa a capa cinto tá a todo momento eles falam cuidado né manusei com cuidado vamos lá agora vem o isopor onde está toda a estátua uma vez montada provavelmente você não deve conseguir tirá-la né eu acho que eu vou fazer a mesma coisa vou virar de ponta cabeça e tirar ah eu não contei a história né eu vou contar a história do porquê que eu recebi essa estátua não fui só eu que recebi essa estátua foram mais outras pessoas o que aconteceu no ano passado houve uma campanha de marketing que a blizzard enviou um e-mail para uma série de influenciadores entre eles eu estava no meio eles estavam pedindo para a gente fazer uma ação de marketing para eles e cara acho que das 20 pessoas que receberam e-mail acho que duas ou três responderam dizendo o que iam fazer quando ai que medo meu deus do céu quando eles viram que o pessoal não ia fazer ou seja daqueles 20 uns 18 só falaram uns 18 não uns 2 ou 3 falaram o que iam fazer a gente recebeu um segundo e-mail e neste segundo e-mail dizia que quem fizesse essa abordagem de marketing receberia uma estátua da Silvanas e ao contrário do que vocês podem pensar tipo aumentou em uns 3 ou 4 só então na verdade eu acho que foram umas 8 pessoas que fizeram essa ação de marketing entre elas eu fiz a ação eu queria fazer de qualquer jeito eu tinha na época o Aege estava cuidando do do Koja no UOL eu perguntei se ele tinha interesse em fazer ele disse que não e eu ia fazer de qualquer jeito o que aconteceu? eu achei que eu tinha perdido isso eu achei que eu tinha perdido por quê? a pessoa que falou comigo pra pra fazer essa ação de marketing ela foi mandada embora da empresa eu falei perdi perdi a Silvanas aí conversa vem conversa vai eu falei quer saber já está perdido mesmo eu vou mandar uma mensagem pra Lorena Lorena pra quem não sabe é a Community Manager de World of Warcraft no Brasil eu mandei uma mensagem pra Lorena e falei Lorena aconteceu isso, isso e isso foi prometida uma estátua da Silvanas e eu não estou te cobrando eu só quero saber se eu tenho esperança que isso eu vou receber ou não aí a Lorena pelo menos comigo ela sempre é muito prestativa ela virou gente, eu estou tirando com cuidado por isso que está demorando ela virou, não estou tipo o João Kleber para, para, vou abrir para, para, para não, não é isso para, para, para a Lorena como sempre ela é muito prestativa comigo e ela me atende às vezes demora um pouco mas ela me atende ela mandou uma mensagem para mim pedindo para que eu caralho velho isso é muito foda não, aqui não vai dar para fazer eu vou pegar a câmera e mostrar para vocês enquanto eu falo ela pediu para que eu enviasse esse e-mail da pessoa confirmando que ela tinha dito isso eu mandei o e-mail cara, não demorou dois, três dias ela me respondeu ela me respondeu dizendo coja, não é algo simples de conseguir mas a gente vai é a gente vai cumprir com a palavra nós vamos mandar a estátua da Silvanas gente do céu para todo mundo eu vou mandar primeiro para você porque você foi o único que me falou isso gente do céu que maravilhosa é muito linda vocês não tem noção depois eu vou mostrar no detalhe para vocês eu vou mandar primeiro para você que você foi o primeiro que falou disso eu nem estava sabendo olha a empresa como é confusa nesse sentido aí ela me mandou chegou no final de semana na sexta-feira olha a capa chegou na sexta-feira e eu estou fazendo um unboxing agora aqui na segunda-feira para vocês verem provavelmente vocês estão recebendo alguns cortes do vídeo porque eu não vou ficar mostrando eu guardando as coisas eu só vou tirando mostrando para a câmera gente essa base é muito pesada eu vou tirando mostrando para a câmera meu Deus do céu isso aqui deve ter um quilo e meio dois essa base onde ela fica meu Deus do céu nem sei onde é que eu vou colocar isso aqui minha esposa vai me matar mesmo daqui a pouco ela deve subir aqui que tem uma escada desse lado ela deve subir para ver mas daqui a pouco eu mostro em detalhes eu ponho no chão e mostro tudo em detalhes para vocês verem eu vou até colocar mais para cá para poder mostrar tudo gente linda muito linda é muito caro mas eu acho que é um investimento que vale a pena esse daqui acho que é o cinto dela um cintinho que tem ou é a parte do arco muitos detalhes realmente você precisa desse guia aqui para você poder montá-la mas é uma coisa única aqui estão as flechas gente que lindo isso aqui será que sai? não vou mexer vai que quer aqui as flechas eu vou mostrar tudo no detalhe para vocês já já deixa eu ir tirando para vocês irem acompanhando esse unboxing essas emoções gente muito cuidadoso tudo eu nunca tinha visto nada desse jeito super 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 cuidadoso tudo o que está guardado aqui se você tiver dinheiro suficiente e quiser importar vai na fé mas peça para vir por FedEx não deixe vir por correio não deixe vir por correio você pode ficar sem sinceramente falando se o cara do correio conheceu World of Warcraft o cara vai levar embora o cara da alfânega te garanto isso está o rosto dela também aqui caralho velho eu estou falando muito palavrão né gente desculpa mas aqui o negócio é formidável aqui como diria o Jiraya um beijo Jiraya se a gente vai ver nesse unboxing como eu prometi deixa eu mostrar as coisas no detalhe primeiro eu vou mostrar por cima a capa que nem eu tinha falado o corpo da Silvanas o arco olha o rosto da Silvanas velho aljava ó então pra vocês verem onde fica claro que o corpo da Silvanas é assim óbvio ó bem vou começar a montar eu sei que eu devo estar fora de quadro sei lá mas vamos começar a montar então primeiro ele está falando para pegar esta base eu vou deixar as coisas aqui do lado e a gente vai mexendo aos poucos eu vou ficar até mais pro meio colocar aqui colocar isto aqui este aqui então ele está falando para pegar isto aqui eu vou montar do jeito que eu estou vendo aqui tá e colocá-la de pé é isso então é este aqui não o negócio vai ser difícil e o outro aqui pena que eu não posso mostrar um detalhe para vocês porque eu só estou com uma câmera mas os encaixes são perfeitos entrou muito bem primeira parte da Silvanas está montada aqui ó essa parte do corpo se for o caso eu vou dando zoom para vocês verem melhor tá eu vou até estourar um pouquinho mas vou dar zoom o segundo é colocar a capa então a segunda parte é a capa que é esta aqui que vai nas costas dela encaixou fácil você vê que ela já está tomando forma a Rainha Banshee e depois acho que é este aqui ó que eu vou ter que virar aqui para a minha frente para tentar descobrir onde é isso não é fácil tá para quem estiver me xingando aí não dá para mostrar não gente desculpa e aonde vai a outra parte da capa ou eu montei errado ah vai vai no peito é isso três quatro vai a ombreira ah ok isso aqui então é aqui para cima talvez eu tenha colocado errado deixa eu tirar só para encaixou os dois e agora está falando para pegar a ombreira ó eu coloquei agora esse daqui com a capa que vocês já tinham visto essa aqui do lado direito essa é do lado direito ai caramba coloquei não quer sair então é outra ombreira peraí deixa eu ver que os encaixes olha que fantástico os encaixes são diferentes você não não erra se você encaixar errado você não erra fantástico é uma ombreira depois a outra a outra ombreira encaixada vamos lá para vocês e ai finalmente a cabeça da Sil gente a cabeça dela é pesada é pesada mesmo velho é muito detalhada eu vou mostrar para vocês um detalhe agora a cabeça olha isso olha esse detalhe olha essa orelha você vê a marca do pano olha a expressão do olho dela olha o cabelo jogando atrás não tem nada mas é só o capuz meio que amassado mas olha isso voltei aqui estou colocando a cabeça agora gente os encaixes são formidáveis ela está praticamente montada agora vem os detalhes ela está praticamente montada então eu parei no 6 que a cabeça agora o 7 é o arco o arco vem com a mão então ele vai encaixar de qualquer jeito gente o arco tem uma linha tem um elástico não sei se vocês conseguem ver mas ele tem um elástico vamos ver aqui se eu acho o encaixe da mão que não é fácil estava fazendo errado por isso que não não estava conseguindo encaixou aqui perfeito aí fala das aljavas que vem aqui gente parece que tem imã um negócio e as flechas você encaixa as flechas na mão das silvanas jura por Deus que você encaixa a flecha que fantástico ah você põe aqui o arco aqui atrás da mão dela e a flecha tem que passar por cima do arco né e a flecha você prende no dedo dela prende é eu acho que é que é isso mesmo está montada a silvanas gente maravilhoso eu vou dar agora um zoom sobraram aqui duas flechas eu não sei se se tem mais flechas para colocar na mão dela eu acho que não acho que é só isso agora eu vou mostrar para vocês em detalhe todas as silvanas as silvanas o o o o Abertura Abertura Galera, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo, esse é o final do unboxing, a estátua é muito linda ela é muito maravilhosa, é uma das estátuas mais bonitas que eu já vi de todo o World of Warcraft que já fizeram, também não vi muitas estátuas ao vivo, mas essa é impecável, todos os detalhes como encaixa é algo de primeira mão queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final não esquece de deixar um like, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, me fala o que você achou gostou ou não gostou, o que você achou disso que eu mostrei, você quer ver mais algum detalhe eu posso postar no Instagram, posso postar no Facebook, posso onde você quiser ver, eu posto algum detalhe dessa cara, maravilha, não tenho o que falar, é um item único, muito obrigado a Blizzard por honrar o acordo por honrar o contrato por assim dizer, por estar mandando essa peça aqui para mim, para as outras pessoas também que participaram desse evento de marketing que foi feito aí pela internet, muito obrigado de coração, não esquece que sai vídeo, está saindo vídeo praticamente agora todo dia aqui no canal mas os dias certos é terça, quinta sábado, domingo, tem uma coletânea de Destiny tem coisas de World of Warcraft tem uma série de vídeos para você ver curtir, compartilhar gostou desse unboxing, não gostou desse unboxing acessa lá o meu site cojagamer.com.br que é o site que traz as informações diferenciadas que nem sempre tem aqui no YouTube e por último, não menos importante eu faço live stream, as lives acontecem na twitch.tv barra cojagamer as lives acontecem de terça a domingo terça, quarta e quinta a partir das treze e meia da tarde sexta, sábado e domingo a partir das nove horas da noite e aí, o que você achou disso? lindeza, né? coisa bonita, né? obrigado por ter assistido um beijo e até o próximo vídeo fala Silvaninhas linda, hein? agora onde é que eu vou te colocar? minha mulher vai te matar, viu? é